de se enxergar. Nas últimas horas tem sido visível o movimento do PT em tentar, em primeiro lugar, desqualificar o vice-presidente da República e eu não tenho procuração para defender o vice-presidente da República, até porque sequer do meu partido ele é, mas o que chama a atenção é que até bem pouco tempo atrás o vice-presidente Michel Temer serviu sim para os projetos políticos do Partido dos Trabalhadores, para compor em duas oportunidades a chapa como vice da ainda presidente Dilma Rousseff. E outro movimento é tentar ganhar no grito, como se grito fosse nos intimidar, como se eles fossem detentores do monopólio do povo brasileiro. Bravata pura, alarido, vociferação de quem já não tem sequer o respeito do povo brasileiro, que só o apoio. Não se fala mais de perda de apoio, se fala de respeito. A população brasileira já não respeita mais por tudo o que foi revelado, por tudo o que foi descoberto, por tudo o que foi mostrado nesses últimos tempos em relação ao atual governo. Em curto prazo, poderíamos encontrar, senador Anastasia, senador Zé Medeiros, alternativas que minimizem a profunda crise, e isto que me preocupa, porque é o que bate de real na vida das pessoas, do desemprego, da inflação, de uma economia que está se esfacelando. Não há parâmetro na história da humanidade, muito menos em países em desenvolvimento como o nosso, que consiga tamanha façanha de catástrofe econômica. Sim, porque nós tivemos 2014 com 0% de crescimento. 2015, praticamente 4%. Todas as projeções apontam para menos 4% também em 2016, se tudo correr bem, pode chegar a menos 5%. No mínimo em 2017, menos 2%. Ou seja, nós estamos falando de uma retração do produto interno bruto de menos 10 pontos percentuais. É uma catástrofe, não se tem notícias do mundo de algo que tenha algo tão arrebatador na vida das pessoas. É a economia do país se esfacelando por completo, se deteriorando, fruto de equívocos que foram cometidos ao longo do tempo. E o governo não tem sequer a humildade de se dirigir à nação e dizer, olha, nós erramos. Tivemos lá uma ideia de uma política que eles chamam de anticíclica, que deu errado e o preço é esse. Não, querem partir para o confronto que temos a esse país. E a sanha e a sede de poder, que às vezes cega, quando as pessoas entram em colapso, e isso serve também para governos, há uma falência múltipla. E é o que se vê nesse instante derradeiro do governo da Presidente Dilma. Um verdadeiro colapso, uma falência múltipla e um desencadear de erros e insucessão. É uma cachoeira de equívocos, ao ponto da Presidente não perceber que ela não pode, como Presidente da República, porque isso não cabe nem para o mais humilde brasileiro. Há uma regra básica que um brasileiro que ama a sua terra não fala mal do Brasil no estrangeiro. Pode ser o que for, pode ser o que for, mas quando chega em terras estrangeiras, nós vamos defender o nosso país. Pois vejam o que fez recentemente a Presidente Dilma Rousseff, nesse conjunto de equívocos. Convoca ela própria, na condição ainda de Presidente da República, a imprensa internacional para falar mal do Brasil, para denigrir a imagem do nosso país. Como se não bastasse já os danos causados por todos os equívocos econômicos, ela própria agora vem criar esse enredo fantasioso de golpe. Desesperados é um alarido de desalentos de quem já não consegue mais argumentar em bases razoáveis e tenta construir um discurso para o amanhã, para que talvez na eleição de 2018 ou 2020, para um segmento da população para os quais eles ainda vão se dirigir, venha com um discurso de vitimização, de que foi vítima de um golpe quando a Suprema Corte, através de praticamente todos os seus ministros e ministras, tem declarado que, por óbvio, impeachment não é golpe, porque está previsto na nossa Constituição. E há, sim, o crime de responsabilidade. Insistem que a Presidente Dilma não cometeu o crime de responsabilidade, até aí tudo certo. Outros afirmam que os crimes foram cometidos e dentre esses outros estamos agora incluindo nada mais, nada menos do que a ordem dos advogados do Brasil. Crime de responsabilidade nas pedaladas fiscais. Crime de responsabilidade, sobretudo, nos decretos de suplementação orçamentária. E aí há quem diga... Concedo com prazer, senador Lindenberg. Apenas para concluir o raciocínio. Há quem diga, não, mas o crime não aconteceu. O que é que acontece, e eu dizia há poucos instantes, na relação entre duas pessoas, na relação entre cidadãos, quando uma pessoa é atribuída um crime e esta pessoa nega, ou qualquer outro fato, ou qualquer outro conflito, qualquer outro tipo de lide, se chama-se o Poder Judiciário, que existe exatamente para isso. Não, fulano furtou cicrano. Tem dúvidas sobre o furto. O que é que se faz? Se investiga, se apura, e o Poder Judiciário julga. A nossa Constituição estabelece que, nos casos do crime de responsabilidade, o juiz natural da causa é o Congresso Nacional, com o primeiro juiz de admissibilidade realizado pela Câmara, dos deputados, e o julgamento de mérito pelo Senado. Quando é que tem golpe nisso? Eu estou dizendo, e eu tenho direito, tenho legitimidade, a OAB tem legitimidade, os partidos políticos, através de seus advogados, têm legitimidade de dizer, foi praticado um crime. Quem não cometeu o crime, quem vai se defender. É assim que funciona. Assim que deveria funcionar quem tem espírito democrático verdadeiro, quem respeita as leis, quem compreende que o poder não é eterno, quem entende que não se pode agarrar com sede, com sanha, com volúpia, com ganância, o poder como fosse algo seu. Não. Não pode ser assim. E aí se tenta sobreviver politicamente com proselitismo político. Puro proselitismo político. E achando que vai amedrontar. Ontem eu vi o deputado, me ajude, Lindenberg, com o nome do seu deputado do Rio de Janeiro, do deputado PT, Domus. Eu já quis lembrar o nome dele. Vadidamus. Vadidamus. Grande deputado. É um nome incomum. Mas eu assisti o deputado Domus na televisão, olhos esbusgalhados, face transtornada, babando de raiva, voziferando na televisão. Vamos à luta. Que luta! É uma guerra que vocês já perderam, porque vocês perderam simplesmente o respeito do povo brasileiro. Então, me conceda uma parte? Está concedido. Vamos lá para o meu debate. Excelência, eu falo que perdemos o respeito do povo brasileiro. Na verdade, o desgaste é muito maior. Olha aqui. Veja bem. Vocês tentavam construir uma narrativa que era o crime, o PT e corrupção. O que está aparecendo aqui? Não é isso. Quantos investigados do PSDB, de outros partidos aqui também? Então, primeiro, é preciso que vocês entendam o tamanho da crise do nosso sistema representativo. Agora, vamos aos fatos. Vossa Excelência diz o seguinte, o impeachment está previsto na Constituição. Isso todos nós sabemos. Só que é preciso um crime de responsabilidade. E eu pergunto à Vossa Excelência qual é o crime de responsabilidade? Aí, Vossa Excelência vai dizer, créditos suplementares, foram seis créditos suplementares assinados pela presidenta Dilma. Sabe quantos assinados pelo governador Geraldo Alckmin? 31. Vamos lá. Tem 14 governadores. Então, vamos tirar todo mundo. Paciência. O que está acontecendo, não tem como os senhores contestarem isso. Nós vamos dizer o tempo inteiro que é um golpe. Um golpe parlamentar que está sendo construído. As ruas querem uma coisa. Aí, seu Michel Temer, e o velho PMDB quer assaltar o poder. O mais grave, senador Cássio, eu concluo com um programa, Essa Ponte para o Futuro, que é o programa mais antipovo que eu já tive notícia em toda a minha existência. Há, justiça, pedido de impeachment. Os senhores sabem que estão com a batata quente na mão porque estão querendo afastar uma presidente com decretos, com decreto, decreto suplementar. Haja paciência. Se quisessem fazer, que recomecem novamente. Os senhores sabem disso. Porque, na história, eu não tenho dúvida de dizer, se esse golpe for à frente, isso vai entrar para a história do Brasil como um momento de ruptura da ordem democrática. Isso vai ficar marcado na história como um golpe parlamentar. Roberto Costa. Mas, eu começo com uma expressão que a V. Exª usou, que o programa ou a proposta denominada Pontes para o Futuro, apresentada pelo PMDB, e eu não tenho procuração para defender o PMDB, não pertence aos quadros dessa legenda, é um documento antipovo. Chegou a V. Exª a dizer, nunca vi nada tão antipovo do que esse documento. Pois eu já vi algo mais antipovo... Fernando Henrique disse que era muito radical. Desculpa a interferência. Fernando Henrique, quando foi lançado, disse que era muito radical do ponto de vista liberal na área econômica. É, o Fernando Henrique serve para ser arrimo de argumento como serve também para ser demolição de estruturas. É curioso como as conveniências mudam de acordo com o sabor do interesse. Mas me pegando a essa visão trazida por V. Exª que nunca viu nada antipovo. Eu vou lhe sugerir. Coloque os olhos na Petrobras. Olhe para a Petrobras. Nada mais antipovo do que o assalto que se fez à maior empresa brasileira. Nada mais antipovo... Os senhores que estão todos enrolados em relações aqui. Os senhores do PSDB. Eu já lhe concedi o aparte. Os senhores do PSDB. Eu já lhe concedi o aparte e vou chegar nesse ponto. Tenha calma. Não se impaciente. Todo o Brasil ouviu o seu telefonema para o ex-presidente Lula. O senhor cumpre bem seu papel. O que foi combinado com Lula está sendo cumprido aqui. Deixa comigo, presidente. Vou partir para cima de Aécio. Tem partido todo dia. Calma, Lindeberg. Calma. Eu já lhe dei o aparte. Vou agora comentar aquilo que lhe foi comentado. Como nunca viu na sua expressão nada antipovo, eu estou lhe sugerindo de forma fraterna. Olhe para o que acontece na Petrobras. Olhe para o que acontece em outros grandes esquemas de corrupção que estão sendo revelados porque nada mais antipovo do que roubar o povo. e é o que está acontecendo todos os dias nesse país. E o merendão, o trençalão? Ao pretexto... E o merendão, o trençalão? Ao pretexto... Vocês não são santos do paloco não, senador Cássio. Não cola isso. Quantos de vocês foram delatados aqui? Não cola. Olha, a sua postura de intolerância e de autoritarismo é tão grande que eu lhe concedo a parte. O discurso é meu. Aí eu vou concedo a parte e escuto civilizadamente. civilizadamente. Aí depois que eu vou comentar o senhor, o vossa excelência, fica me interrompendo. Tenha paciência, me escute. Me escute que eu vou falar sobre as investigações. Sabe o que é que diferencia? Sabe o que é que diferencia? Irrita o senhor, não se irrite não. Não, não se irrite não. Tenha calma. Não fique irritado não que não vai levar a lugar nenhum. O Brasil todo ouviu o seu telefonema com o Lula dizendo que o senhor ia comprar esse papel. Está cumprindo bem. Cumpre bem. O senhor tem talento. Agora, é preciso compreender as nossas diferenças. Quais são elas? Primeiro, em nenhum instante atacamos a Justiça Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público. Em todos os momentos defendemos as investigações. Em nenhum instante transformamos os condenados em heróis do povo brasileiro. O PT pega os condenados do Mensalão e tenta transformar em heróis do povo brasileiro. Não adotam a sua providência. Então, nós queremos investigações, defendemos as investigações, não obstruímos a Justiça. e essas diferenças são visíveis na nossa postura em relação ao comportamento que vem tendo o governo e o PMDB, o governo e o PT. E nós, outros, vamos manter na nossa mesma linha de apoio às instituições, de apoio às investigações. Não transformaremos condenados em heróis do povo brasileiro. Nós não tivemos, durante todo esse processo, qualquer ato que possa ser interpretado como de desestabilização das investigações. Que, quando estamos diante do crime de responsabilidade praticado, sim, pela presidente Dilma Rousseff, V. Exª tem todo o direito de dizer que não praticou o crime. A Constituição garante o direito de ampla defesa. Agora, o simples fato de negar a existência do crime não desautoriza a abertura do processo. É isso que não se entendeu até agora. É isso que não se atendeu de forma robusta, com argumentos consubstanciosos ou consubstanciados. Apresentou-se argumentos para a prática do crime de responsabilidade. O que cabe é abrir o processo como foi aberto e se defender. Várias vezes dessa tribuna pediu o afastamento de Eduardo Cunha, da presidência da Câmara. Nós não votamos em Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Semana passada, o líder do PSDB na Câmara Federal, Embaçaí, foi à tribuna pedindo e exigindo a renúncia dele. Então, tudo isso, senador Lindenberg, tem muito de estratégia de embate eleitoral que é compreensível do velho e bom proselitismo, da cansada retórica, de tentar criar esse ambiente de confronto, de tentar, talvez, amedrontar as pessoas para que as pessoas deixem de ir às ruas. Isso não acontecerá. Restará a vocês o fim trágico de um ciclo de poder que podia ter sido muito proveitoso para o Brasil, porque não tenham dificuldade de reconhecer acertos que foram cometidos e praticados. sim, muitos acertos, coisas boas, coisas positivas, mas não são essas coisas boas, essas coisas positivas que estão em julgamento nesse instante. São os erros. E, sobretudo, senador, a capacidade de uma sociedade de transformar a sua cultura. O homem é a sua cultura e essa cultura vive em transformação. E V. Exª usa um argumento poeril, dizendo, mas outros presidentes fizeram decretos, governadores e prometo. Vou dar um exemplo muito, muito simples. O uso do cinto de segurança sempre foi lei no Brasil, só que as pessoas não usavam, não usavam simplesmente. Até que se mudou a cultura e se passou a punir. Porque esse é o grande mal do Brasil, senador Lindenberg, é a falta de punição. Dava nisso mesmo? Ora, se agora está sendo identificado e punido, se constrói um novo Brasil. O governador Alckmin fez em 2015 31 decretos de crédito suplementares. A Assembleia Legislativa vai analisar todas as circunstâncias. O que não pode é achar que, pelo fato de ter sido feito no passado, nós não vamos evoluir culturalmente em direção à punibilidade. Então, eu escuto o senador Humberto, escuto o senador Anastasia e encerro o meu pronunciamento. O que não representa os acréscimos feitos pela OAD que cumpriu um papel ontem lamentável, lamentável, uma instituição que sempre esteve acima das disputas políticas no Brasil, na defesa permanente da Constituição brasileira e que se presta um papel lamentável de ser instrumento político, partidário no momento em que o Brasil está claramente, claro e nitidamente dividido. Então, é importante nós dizermos que consideramos o que está acontecendo um golpe porque não se cumpre e o essencial é que para que o impeachment exista é necessário o crime de responsabilidade. Segundo, senador, vossas excelências não são donos da bandeira do Brasil. querer identificar, eu tenho visto isso também, as pessoas que são a favor do impeachment são as que estão colocando a bandeira do Brasil na frente de suas casas, engano de vossa excelência. Os que defendem efetivamente o Brasil são os que querem a manutenção da normalidade democrática. E, por último, o que eu queria dizer à vossa excelência, lamento dizer, vossa excelência precisa urgentemente consultar um neurologista para que vossa excelência faça uma avaliação de como anda se isso ainda bem que vai ser lá com vossa excelência com qualquer outro, menos vossa excelência. Vossa excelência está sendo deselegante, eu estou fazendo uma brincadeira e vossa excelência está sendo deselegante. E ele é psiquiatra, cara. Não tem, vossa excelência, a condição de julgar a minha capacidade profissional. Nem quero experimentá-la. O que eu queria dizer é que vossa excelência está esquecendo que quem sai do Brasil para falar mal lá fora do nosso país é Fernando Henrique Cardoso, é o presidente do seu partido, são ex-integrantes do governo passado. Senador Humberto Costa, eu lhe digo que nem brincando eu me consulto com vossa excelência. Tenho certeza que nós vamos dar sequência a esse processo que está, como já foi sobejamento dito, dentro da nossa Constituição e é assim que funcionam as coisas, tem uma acusação, abre-se um processo, estabelece-se prazo para a defesa, a presidente Dilma terá a próxima segunda-feira até a próxima segunda-feira para apresentar a sua defesa, testemunhas de acusação e defesa serão arroladas e assim se estabelece o devido processo legal, contraditório, ampla defesa e se procede o julgamento que será realizado pela Câmara dos Deputados num primeiro momento de admissibilidade e num segundo instante já na análise de mérito pelo Senado Federal. O resto será sempre discurso e argumentação política que é compreensível, que é absolutamente compreensível. O pedido que a OAB fez traz novos elementos, inclusive o mais recente com base no parecer do próprio Ministério Público Federal através do doutor Procurador-Geral da República que encontra crime de responsabilidade no ato da presidenta Dilma em nomear o ex-presidente Lula ministro da Casa Civil numa tentativa de obstruir o trabalho da Justiça. Tudo isso será discutido, tudo isso será analisado. Mas, enfim, eu não quero abusar da paciência do presidente e outros oradores que aguardam para ocupar a tribuna. Eu peço apenas para ouvir por fim o senador Ataídes e peço desculpa o senador Anachazia, peço desculpa ao senador Ataídes por não concedê-lo a parte nesse instante porque após o aparte do senador Antônio Anastasia, eu vou encerrar meu pronunciamento já que outros oradores estão aguardando já há algum tempo. De maneira célebre, queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento e relembrar aqui que a nossa democracia tem alguns mecanismos de defesa que foram concebidos com base na teoria original de Montesquieu da separação dos poderes, os chamados freios e contrapesos. No caso brasileiro da nossa Constituição, nós não adotamos o modelo parlamentarista que é vigente em alguns países europeus onde existe inclusive a figura do voto de confiança. Aqui é o contrário. Aqui, de fato, o poder executivo é encarnado e exercido pela chefia do poder executivo que é o presidente da República. E por isso mesmo, a nossa Constituição corretamente faz a previsão de atos que, evidentemente, e eventualmente, perpetrados pelo presidente da República incorrem no denominado crime de responsabilidade. Na realidade, o crime de responsabilidade não se contrapõe ao chamado crime comum, o crime comum próprio do julgamento da justiça comum de acordo com os respectivos foros e as respectivas competências. O crime de responsabilidade é distinto. Ele decorre exatamente da quebra do equilíbrio entre os poderes, do exercício desmesurado do poder pelo chefe do poder executivo que atenta, por exemplo, contra a União, que atenta contra os poderes constituídos, que viola a lei orçamentária, que desrespeita a autonomia de estados e municípios, todos esses objetos elencados na Constituição e que são objetos do procedimento previsto na velha lei de 1949-1950. Então, esse é o objeto do grande debate agora e que se faz, na verdade, uma grande celeuma, como V. Exª diz muito bem, muito mais sobre o manto e a fumaça das questões de ordem política do que das questões de ordem jurídica que estão bem fundamentadas e lasteadas. E V. Exª foi muito feliz do seu pronunciamento que diante da notícia criminis, da notícia da existência do crime de responsabilidade, o processamento se faz no Congresso, exatamente porque não se trata de um crime comum, próprio do Poder Judiciário. Ele tem uma natureza de uma infração constitucional, por isso mesmo, é o povo brasileiro através de seus representantes na Câmara e no Senado que vão averiguar, claro, garantido o amplo direito de defesa a existência desse crime de responsabilidade que, reitero e insisto, não tem nenhuma vinculação com os chamados crimes comuns. Nesse caso, a Câmara, os deputados e o Senado Federal, cada qual com seu papel e cada qual com a sua atribuição, vão realizar esse julgamento. a Câmara fazendo o juízo de admissibilidade e o Senado fazendo o julgamento de mérito. Por isso, com muito acerto, ontem, o ministro Barroso disse que não entra o nome mérito do processo de impedimento, que o mérito cabe a essa casa, ao Senado. Nós seremos juízes nesse momento. Nós vamos julgar diante das provas que serão aqui elencadas, provas robustas, mas serão discutidas no momento oportuno. Então, não há nenhum objetivo de dizer como se tem alardeado, golpe, isso e aquilo. é um julgamento, um julgamento especial, mais nobre, realizado de modo específico e singular, mas um julgamento previsto na nossa condição para preservar o equilíbrio e a harmonia dos poderes sob o título do chamado crime de responsabilidade. Por isso, louvo muito V. Exª e quero, ao finalizar, Sr. Presidente, tão somente acrescer aqui um artigo publicado pelo ex-ministro Paulo Paiva, uma revista de Belo Horizonte, que em razão do clima que nós estamos vivendo, desse governo, ele encontrou em Machado de Assis, em um breve enxerto de memórias póstumas de Brascubas, o quadro exato do governo que nós estamos vivendo agora. Aspas, soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, o homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão. caixão, essa, tolcheiros, convites, convidados que entravam lentamente, a passo surdo e apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados, padre e sacristão, rezas, as persões da água benta, o fechar do caixão, a prega e o martelo, seis pessoas que o tomam da essa e o levantam e o descem a custo pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família e vão até o coche, fúnebre, e o colocam em cima e transpassam em a pé das correias o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um. Amém. É o quadro do atual governo. Muito obrigado.